Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Marcos Lenilson que está falando com vocês. Agora vocês estão me conhecendo, né? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vlog do canal Marcos Lenilson. Sim, primeiro vlog com muito orgulho, depois de mais de 110 vídeos que eu postei. Sem mais delongas, dê o joinha aí no canal, tá bom? Se inscreva no canal que está aqui embaixo, aqui lá, aquele botãozinho vermelho, inscrever-se. Gente, sou eu, tá feio pra caramba de barba, cabelo cortado por minha mulher. Não, você é burro, cara, que loucura. Pedi pra ela cortar meu cabelo quando o cabelo estava muito grande, ficou legal. Não. É, foi a primeira vez dela, então assim, sou doido? Sou um pouquinho. Marcos Lenilson, prazer ter vocês aqui. Primeiro vlog do canal Marcos Lenilson e hoje eu quero trazer um assunto um pouco sério. Talvez você precise ouvir. Olha, se todos precisam ouvir, o que eu vou dizer? Existe uma pessoa na qual eu dependo dela? Talvez você conheça essa pessoa. É uma pessoa que tem me ajudado pra caramba, que tem suprido algumas necessidades de algumas pessoas da minha família, praticamente todas, de alguns amigos meus, da minha família. A primeira vez que falei, eu pensei em parentes, né? Mas a minha família, enfim, é eu, minha esposa, minha filha, outras, ele tá trabalhando pra suprir essas necessidades. Hoje eu conheço essa pessoa, já tem uns 20 anos já, conheci só de ouvir falar. Conheço essa pessoa desde os meus 11 anos de idade. Entreguei minha idade. Não queria conhecê-la. Depois que eu conheci, que foi um pouco chocante, eu conheci pelos meus pais. Não me arrependo de ter conhecido essa pessoa. Essa pessoa, desde então, só tem ajudado a minha família, ajudado todos os meus parentes, as pessoas que eu conheço. Também essa pessoa ajudou pra caramba. Hoje, era pra gente estar, desculpa a palavra, na merda. Se eu não tivesse conhecido essa pessoa, talvez eu nem vivo, estaria, nem estaria aqui hoje, conversando com vocês. Essa pessoa me ensinou muitas atitudes, muitas coisas que eu tive que trabalhar na minha vida. Coisas que eu tinha receio de fazer, mas eu podia fazer que essa pessoa ia me ajudar, por exemplo. Muitas das vezes essa pessoa já salvou a minha vida. Salvou a minha vida, de fato. Sabe quando é você quase sofrer um acidente e essa pessoa te ajudar bem na hora do acidente? Você viu a batida. Pô, você estava esperando já a batida acontecer e não aconteceu. Vocês devem estar curiosos de saber quem é essa pessoa. Nem todas as pessoas conhecem essa pessoa. Nem todas as pessoas querem conhecer essa pessoa. Quem é essa pessoa? Deixe aí nos comentários quem você acha que é. Você conhece. Já ouvi falar. Todo mundo já ouvi falar. Mas nem todo mundo conhece. Eu conhecia, já ouvi falar, e conheci pessoalmente. E você? Quer conhecer pessoalmente? Vai pro vídeo. Vale a pena, velho. Eu quero apresentar essa pessoa a você. Talvez você não saiba. Ela está em você agora. Ela está vendo você assistir esse vídeo. Ela faz de tudo pra você e você não reconhece ela. Então, sem mais delongas, eu quero apresentar vocês a Jesus. Quem é Jesus? Jesus, todo mundo sabe. Até ateus sabe. Pode ser que ele não acredite, mas ele conhece. Dependo dele. Todos os momentos. Todos os minutos. Cara, é complicado falar pras pessoas sobre Jesus. Se as pessoas não estiverem abertas a querer conhecer ela. Tem pessoas que não querem conhecer por medo. Não precisa ter medo. Tenho medo de dormir sem ele. Ai, vamos pra te cuidar. Como é que eu vou ter medo de uma pessoa, de alguém que deu a vida dela por mim? Foi notório que o meu pecado, os meus erros foram pra ele no momento que ele se crucificou. Muito antes de Jesus nascer, era profetizado que ele levaria as minhas dores. E viria alguém que levaria as minhas enfermidades. O castigo que nos traz a paz, que me traz a paz, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras. Nós fomos farados. No momento em que a gente conhece Jesus, tudo muda. Quando eu falo conhecer, não é conhecer só de ouvir falar. É conhecer de paz. Ah, Marcos, mas como você conhece? Você consegue ver? Eu não consigo ver o vento, velho. Eu sei que ele tá ali. Tenta. Você que é matemático, você que é físico, você que é, sei lá, que trabalha com exatas. Ou você que tá aí agora com dor de cabeça. Tente medir essa dor de cabeça. Faça uma equação pra descobrir o tamanho da sua dor de cabeça, o tamanho da dor do seu beliscão. Eu sei que você não vai conseguir. Não tem como você medir uma dor. Não tem como você medir um sentimento. É difícil, cara, mas você consegue sentir. É assim que eu conheço Jesus. A Bíblia fala que com o coração nós cremos para a salvação. E com a boca nós confessamos para a remissão dos nossos pecados. Se você acreditar que Jesus é a única pessoa que é o único suficiente salvador pra sua vida. E confessar os seus pecados. A Bíblia também fala que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Quando eu falo confessa e deixa, é aquela pessoa que fez uma coisa errada, confessou a Jesus Cristo e deixou de fazer aquela coisa errada. Enfim, o intuito desse vídeo aqui é mostrar pra vocês, eu quero que vocês entendam. E conheçam essa pessoa maravilhosa, linda, que é Jesus Cristo. Jesus, ele pode mudar a sua vida, resolver muitos dos seus problemas. Tem coisas que nós mesmos temos que resolver. Conheça Jesus de fato. Se você está em qualquer parte do Brasil aí, procure uma igreja séria que ensine a palavra de Deus. Eu sou totalmente contra aquelas igrejas fachadas que só querem saber de movimento gospel, esse movimento de oba-oba. Sou totalmente a favor daquela igreja que ensina a palavra de Deus. Ensina corretamente a palavra de Deus. Como é que você vai conhecer Jesus Cristo? Vai ler o que ele fez nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Cara, a Bíblia toda fala de Jesus, né? A Bíblia toda é cristocêntrica. Você vai conhecer ele desde gente, você vai até Apocalipse, você vai conhecer Jesus. Vai conhecer ele muito bem. Mas eu aconselho a você sentir ele também na sua vida. Então, galera, é isso aí. Eu vou ficar por aqui. Se você não conhece Jesus, passa a conhecer, velho. Você não vai se arrepender. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu joinha aqui. Se inscreva no canal se não está inscrito. Cara, Jesus te ama. Saiba disso, tá? Jesus morreu por você. Procure uma igreja séria, pregue a palavra de Deus, que ensine a palavra de Deus acima de tudo. Congrega na Assembleia de Deus, aqui em Águas Claras, Distrito Federal. Ela ensina, cara. O meu pastor, ela tem essa preocupação de ensinar a palavra de Deus. Temos aprendido muito. Então, galera, eu fico por aqui. Nos vemos num próximo vídeo. Eu acho que é só isso. Né? Jesus te ama. Fui. Valeu. Tchau. Comenta e desliga isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho